Talvez nessa última madrugada, você foi dormir em lágrimas, só você e Deus sabe que você tem passado aí dentro. Parece que todo o peso da casa, da família, da parentela, tá sobre as tuas costas. Tem momentos que você espera a luz apagar pra você poder chorar em paz. Porque é melhor e é mais fácil chorar sozinho do que ter que explicar pra todo mundo que você não tá mais aguentando. Que você não tá mais suportando, até porque alguém olharia pra você e diria que você tá exagerando. Porque ninguém está na tua pele pra saber o quão é pesado carregar tudo aí neste lugar. O quão é pesado guerrear contra o inferno. Tem hora que a única coisa que você quer é chorar em paz e às vezes nem isso você pode. Eu vejo alguém, sabe, preparando a comida, eu vejo alguém dentro do escritório, eu vejo alguém fazendo as suas atividades do dia a dia. E vejo, ó, segurando aqui a lágrima, enxugando no cantinho do olho. Porque nem chorar você pode. Porque se você chorar, você vai ter que explicar. E você sabe que ninguém entenderá. Sabe por quê? Porque você tem guerreado uma guerra e essa batalha é espiritual. E se você falar, alguém vai dizer, nossa, você tá chorando por isso. Nossa, e você tá se preocupando com isso. Porque, ei, nem todo mundo aí tem a visão que você tem, nem todos caminham na mesma fé. Você tá entendendo? Mas Deus manda dizer pra você que a tua fé será honrada neste lugar. Deus tem visto o quanto você tem guerreado pela tua casa. O quanto você tem lutado pela tua família. O quanto você tem sido coluna. Coluna de oração neste lugar. Por isso o inimigo tá te atacando de todas as formas. Por isso o inimigo tá tentando agir, sabe? Pra te derrubar, porque sabe que tu é coluna. E se você cair, muita coisa vai desmoronar. Pra você ter ideia. Até a sepultura, Deus fechou. Por amor de ti, porque você orou. E se você não tivesse orado, muito provavelmente Satanás já havia tragado. Mas você é aquela pessoa que compra a briga. Você é aquela pessoa que guerreia. Que faz o propósito, que faz a campanha. Você é aquele que orra. Que não é desse jeitinho? Aí Deus manda dizer assim pra você. Por isso o inferno está investindo alto contra a tua vida. Por isso ele está tentando te parar de todas as maneiras. Por isso, às vezes o peso tá tão grande nas tuas costas. Mas Deus manda dizer assim pra você. Você não está carregando esse peso sozinho. Deus é contigo pra te ajudar. Eu vejo Deus fortalecendo as tuas mãos, sabe? Eu vejo o Senhor, ei, te estruturando. E dizendo assim, ei, vou te renovar. Porque você não vai parar. O inimigo estava esperando você levantar a bandeira branca. Porque você estava dizendo, é difícil demais, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar. Você foi dormir chorando. Na madrugada tinha lágrima. E Deus manda dizer que cada lágrima ele colheu. E ele manda falar que ele responderá. Por você neste lugar. E a resposta vai vir em forma de salvação. Salvação, libertação. Ei, papai tá dizendo, é, quebra de opressão. Porque você sabe que a batalha espiritual tem sido grande. Mas Deus manda falar pra você nesta hora. Você não tem suportado esse peso em vão. Deus é Deus pra te ajudar. E a tua fé que você, às vezes, sozinho, tem exercido aí neste lugar. Sendo coluna de oração. Papai tá dizendo que a tua fé ele honrará. Te prepara. Vai ter salvação, milagre, libertação dentro do teu lar. Você crê, declara. Essa palavra é pra mim. Tchau. Tchau.